Tenho um aperto de salta de um tamborim Tenho um aperto de salta de um tamborim Tenho um estandar com as minhas patas Os leis de moda respeitam por falsidade No nosso dia da cena fiz um som bem reto No bar do som da minha surda divide meus versos Vai, montar a tradição Vai, meu louco, tristeza e tá no chão Vai, montar a tradição Vai, meu louco, tristeza e tá no chão Vai, montar a tradição Vai, montar a tradição Vai, montar a tradição Vai, meu louco, tristeza e tá no chão Vai, montar a tradição Vai, meu louco, tristeza e tá no chão Vai, meu louco, tristeza e tá no chão Vai, meu louco, tristeza e tá no chão Vai, montar a tradição Obrigado.